Big Mom finalmente chegando no país, deu ano e o mundo há de tremer quando duas das maiores forças dos mares se colidirem. Temos os mistérios das bonecas no castelo de Orochi e elas estão ligadas a um personagem misterioso e mais ainda, o que Kid roubou de Big Mom e qual general ele derrotou. Quero saber tudo isso, então eu vou falar agora. Fala galera, Evandro e Evandro Fuzarenara com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece, episódio 9, 2, 3, um pouquinho atrasado, mas eu tardo e não falho. E hoje trazendo algumas curiosidades bem interessantes aí nesse episódio que alongou algumas coisas, preencheu com outras, mas os mistérios ainda estão lá. Quem foi que Kid derrotou lá na ilha de Holy Cake e afinal o que ele roubou de Big Mom e mais ainda, aquelas bonecas que o Brook viu ali no castelo de Orochi, que são aquelas bonecas quase os mistérios que muita gente até mesmo esqueceu. Vou falar de tudo isso. Antes, aproveita aí pra se inscrever se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações e bora lá desvendar todos os mistérios do One Piece. 923. Esse episódio temos o banquete de Orochi acontecendo e é legal que lá no mangá, aqui seria a primeira vez que veríamos o rosto dele no anime, já mostrou no episódio anterior. Robin e Brook estão a posse para colher informações sobre o Shogun, que aliás o dublador dele está muito bom e dá pra ver como as coisas são diferentes quando o episódio abre com pessoas passando fome ao mesmo tempo em que Orochi, ao não querer um tipo de comida específica, acaba fazendo com que ela seja descartada e jogada fora. Zoro e Azu chegam enfim na cidade de Ebisu. Mesmo as pessoas sendo muito pobres, elas mantêm um sorriso feliz no rosto todos os dias. E isto me lembra que um ditado muito interessante que eu sempre digo que rir é sinal de desespero e esse sorriso é verdadeiro, mas desconfortável se dado toda a situação em que eles vivem. Esse povo vive praticamente das ações do garoto da hora das bruxas roubando comida e dinheiro e distribuindo estas pobres almas. E Azu comenta que todos dizem que aquele lugar tem a cara do próprio deus Ebisu, que aliás é um dos sete deuses da sorte lá do Japão. Um deus representado sempre sorrido incrivelmente, somente o sorriso dos aldeões lembram isso porque nos ensinamentos do deus Ebisu, ele nunca te dá o peixe, ele te ensina a pescar. E com esse ensinamento na cabeça, dá pra gente perceber que esse sorriso daquele povo não é de todo real. Outra coisa está causando isso, mas o que poderia ser? Bem, eles oferecem a Zoro água limpa que eles trouxeram. Zoro pergunta se eles compraram esta água com o dinheiro que receberam e eles acabam ignorando a pergunta Beba, não vai causar dor de barriga. Lá no mangá é interessante esta passagem porque temos alguns focos mostrando o poço de onde a água foi tirada. O poço está bem castigado e eu me lembro bem que no meu review desse capítulo eu tinha sugerido que talvez o motivo desses sorrisos era a água daquele poço que poderia ter algo. Pois temos Zoro notando algo dentro do poço, mas eu começo a pensar que na verdade esse poço pode ser a entrada para o esconderijo do Garoto da Hora das Bruxas visto que ele atua principalmente na região de Ebisu. Pra mim o Garoto da Hora das Bruxas é um dos retentores e está desaparecido. Denjiro pra ser mais exato. Temos uma movimentação acontecendo também por conta do último confronto de Sandy com os bandidos da Yakuza e quem veio verificar as coisas não foram simples capangas. Temos Jazz Drake, Hawkins, presentes e também o outro astro principal na jogada chamada Peijuan. Aliás, Peijuan é o nome de jogo de cartas mais uma ligação para o baralho de Kaidu. Peijuan é um usuário da fruta ancestral Hyuhyunomi modelo espinossauro. É legal que dinossauro lá no Japão tem a mesma escrita para dragão. Estas zoãs ancestrais são extremamente raras e poderosas porque devem dar uma durabilidade insana ao usuário. Os dinos estavam no topo da cadeia alimentar em sua era. Isso me faz pensar no estrago que Fugitora faria em um ano já que ele pode causar uma nova extinção com o meteoro. Podem anotar aí que teremos uma cena dessa ainda acontecendo em Opice. Bom, definitivamente este é o momento de vermos Sandy com aquele traje que ele recebeu do seu irmão. A tecnologia que ele tanto odeia vai se fazer necessário contra estas feras. Aliás, seria insano se esse traje fosse um traje Okama, né? Vem a cara dos irmãos do Sanji dar aquela trollada nele. Imaginem aí o Sanji Super Okama. Bom, Hawkins está ali por conta de outra pessoa que certamente é o Lau. Temos uma interação entre Luffy e Kid quando Karibou começa a flertar com Luffy para fazer uma aliança. E começa a dizer que Kid tinha perdido seu braço para um dos comandantes de Big Mom. Quando, na verdade, ele perdeu para os piratas do Ruivo. Quando você começa a reparar nas cicatrizes do Kid, na falta do seu braço e tudo mais, você realmente percebe o quanto esse cara é durão e faz jus às coisas que ele já fez. Assim como o Luffy, ele foi o único que encarou os Yoncos de frente. E aliás, Kid diz que derrotou um dos comandantes doce e pegou o que iria. Além do Tamatebaco, Lin-Lin não menciona especificamente nenhuma outra possessão que ela valoriza tanto quanto o Poneglyph de Estrada. A menos que um dos seus comandantes tenha sequestrado alguém da equipe do Kid. Nada faz mais sentido quanto ele obter as informações necessárias para encontrar o tesouro One Piece. Quanto ao general que ele lutou, não pode ser Cracker porque ele é alguém que não pode sofrer danos. E ele disse que fazia muito tempo que alguém não via a sua verdadeira forma em sua luta contra o Luffy. O que excluiria Kid ser capaz de danificá-lo, já que isso significaria que Kid conseguiria ferir a sua verdadeira forma. Katakuri também não faria muito sentido dado o contexto e peso desse personagem. Porque isso seria algo muito mais digno e relevante do que um simples comandante sendo derrotado. Isso deixa Smooth e Snack. Poderia ser Snack, mas isso também provavelmente minaria o feito de Uroge. Uroge foi o primeiro membro dos Super Novatos a derrotar um comandante Yonco aí no Novo Mundo. E isto foi uma facinha e tanto, e Kid pegar alguém que estava ferido não iria tanto brilhar a sua imagem. Então o general que o Kid pode ter lutado e deltado talvez foi Smooth, né? Aquela que foi designada para proteger os Poneglyphes, inclusive o Road Poneglyph. E que também provavelmente é o que Kid queria roubar, David Maw, porque ele quer se tornar rei dos piratas. Então possivelmente seja a escolha mais provável aí do general que Kid ver derrotar Smooth, a guardião dos Poneglyphes. Bom, temos então um grande mistério que muitas pessoas que leem o mangá e ignoram ou acabam esquecendo que são as bonecas Kokashi que Brook vê lá no castelo de Uroge. Hitetsu, o mestre de Otama, é um colecionador destas bonecas e o fato de termos isto ao lado de um Poneglyph é estranho. Talvez seja a coleção antiga de Hitetsu, quando talvez ele morou no castelo antes de Uroge tomar o ano. Ou quem sabe seja um poder de Akuma no Mi, muito parecido com o Sugar e as bonecas ali empilhadas podem ser pessoas importantes transformadas por algum usuário. Realmente essas bonecas ainda serão muito importantes para Trão, mas teorizem aí meus amigos. Porque agora nós vamos para a ilha de Onigashima. Kaido recebeu a notícia que Big Mom está tentando entrar no seu país, atravessando a caixoeira das carpas. Mama já está bruxa e gritando pela cabeça do Luffy. Para você que se pergunta, poxa Big Mom já chegou no país de Uano, houve tão pouco tempo entre Luffy ser preso e onde estamos agora. Eles estavam há duas semanas do Festival do Fogo e agora estão apenas alguns dias de distância. Então é muito tempo para Big Mom chegar ao país de Uano. Embora eu esteja um pouco surpreso que as bases deles são bem próximas e me faz pensar o quão perto Shanks e Barba Negra podem estar de Uano. Kaido fica furioso com a afronta e ordena que afundem o navio antes que a Mama suba a caixoeira. Ele diz que vai acontecer uma guerra direta e que eles não estão preparados para enfrentar Big Mom e seus filhos. Big Mom veio somente com seu navio e alguns de seus filhos. Os mais notáveis que você pode enxergar ali é a própria Big Mom. Temos também Oven, Perospero, Smooth, Daifco, Compota, Gallet, Baskart, Flamp e Montdor. E o navio é puxado por aquelas carpas gigantes. Os piratas da Big Mom chegam ao Uano da mesma forma que a tripulação de Luffy chegou. Eles passaram por aquele oceano turbulento com a ajuda das carpas e disparam canhões nas montanhas. Enquanto alguns picos foram destruídos por Oven, Smooth e Perospero, realmente é uma bela entrada barulhenta e sem qualquer hesitação por parte dos piratas da Big Mom. O que chama atenção aqui é que Kaido demonstra um certo sinal de urgência que beira o desespero ao gritar ordens para parar Big Mom. Apesar que dá para entender essa urgência, ele conhece Big Mom, eles já foram do mesmo bando no passado e Kaido deve ter presenciado a fé em suas crises de larica. Big Mom não é do tipo de pessoa que alguém iria querer em seu país. Ela pode ser parada, sim, mas até lá o quanto vai ser devastado. Não vemos Katakuri no navio, o que é bem estranho porque se fosse pelos ferimentos, Luffy teve os mesmos e já se recuperou. Ele deve ter ficado para proteger a ilha ou quem sabe escolheu não perseguir Luffy, quem sabe nasceu ali uma certa admiração pelo Chapéu de Palha. E eu definitivamente gosto bastante dali que talvez Katakuri seria um campeão e tanto aí para o bando dos Chapéus de Palha, já que Oda disse uma vez que um inimigo se juntaria ao bando. Bom, mas o destaque dessa cena com certeza fica para Kaido que está bem inquieto com a chegada da Mama. Isto tira um pouco a sua aura ou ao contrário, mostrou que Big Mom vai causar um estrago e tanto. Uma baguncia no melhor estilo do Oda Sensei no país. Deu ano. Já aproveitem e deixem aqui nos comentários quem ganha a luta entre Big Mom e Kaido. Qual o mais forte, qual o imperador mais poderoso destas duas feras aí? Quem ganharia num confronto direto? Quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo. Então é isso galera, pequenos mistérios inseridos e ainda não revelados nem mesmo no mangá. Essa das bonecas Kokeshi certamente tem alguma ligação, algum mistério. Alguém talvez importante, quem sabe sim, um poder de uma Kuma no Mi. Qual mistério? Porque estão do lado de um Poneglyph. Aliás, o que contém nesse Poneglyph seria o de estrada? Não, porque o de estrada está com o Kaido, por isso querem as plantas de Onigashima. É um outro que contém quem sabe um pedaço da história. Quem sabe sobre Uranus, quem sabe sobre a fabricação dos próprios Poneglyphs. Já que isto é passado pela família dos Kouzuki. Quem sabe ali seria aonde Momonosuke aprenderia a mesma coisa que o seu pai aprendeu. Uma coisa interessante para se guardar na mente, já que esse Poneglyph vai ser de suma importância. E estas bonecas também. E Kid, qual general ele derrotou? E o que ele roubou de Big Mom? Será que ele conseguiu mesmo chegar lá, aonde está a Road Poneglyph e roubar uma cópia? Ou foi somente um tesouro? Um tesouro comum não daria tanta ênfase assim, dizendo que ele roubou algo e mesmo Big Mom disse que ele tinha pego algo dela. Então tem esse mistério também do que realmente Eustace Capitã Kid conseguiu tomar da Big Mom. O que você acha que é? Foi Road Poneglyph? Não foi? Deixa aqui embaixo. Deixa a sua opinião aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado bem confusos. Se você ficou bem confuso, então eu completei minha missão. Galera, é isso. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui!